Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso Modo Carreira Treinador na reconstrução do Cleveland Cavaliers, né? Estamos tentando provar se há vida sem LeBron James Então vamos lá, antes da gente começar, deixa eu mostrar pra vocês... Ah, antes eu vou agradecer, claro Todo mundo que comentou, cara, foram mais de 300 comentários, mais de 400 comentários já Muitos compartilhamentos, principalmente no Twitter, a galera deu um feedback muito bom Dando ideia do que fazer, dando assim, sabe? Feedback muito bom, cara, isso me anima pra caramba pra fazer essa série, certo? Vamos lá, vou mostrar pra vocês a situação do time até o momento, depois do primeiro vídeo aí Que eu fiz algumas trocas, deixa eu mostrar aqui, ó, fica mais fácil No momento nós já trocamos o Diário Smith, se você não viu o primeiro episódio, vai lá dar uma olhada 40 minutos, né? Não sei, sem jogo, mas eu explico tudo o que acontece lá, tudo o que vai ser Como é que vai ser a série daqui pra frente, os principais movimentos Tudo eu fiz no primeiro episódio, ficou muito bom Sem preguiça, cara, vai lá e assiste Ficou muito legal, e se você tiver muitas dúvidas Ou indicações de fazer no time Comenta lá naquele vídeo Ou pode comentar nesse aqui também, beleza? Seguinte, uma coisa que eu andei vendo Todo mundo tá com essa... Esse símbolo laranja Que significa Pouca energia, energia baixa no caso, né? Pode indicar que eu fiz besteira aqui na parte de treino Você lembra que eu coloquei pra treinar todo mundo De forma intensa? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu deixei aqui no high, tava no very high no caso Eu vou deixar aqui no médio E eu tirei o treino depois do back to back, tá? Porque eu posso ter feito merda aí Então Sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Provavelmente por causa disso Eu tive duas baixas no time Duas lesões Que foi a do Kallenstein aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ele vai ficar Um tempo De quatro a seis semanas Um mês e duas É um mês e uma semana aí Ele vai ficar de fora, né? Kallenstein E também Nem que ele já tava machucado Mas o tempo é o que se machucou, né? O nosso SG reserva aí Que eu consegui no último ano No primeiro vídeo, no caso, né? Ele é day to day E vai voltar logo, certo? Nosso time titular é esse aqui Sexton Crawford Sefolosha Pois é, cara Cadê o Osmond? Aqui, ó Vou botar o Osmond pra jogar Então vai ser Sexton Crawford Osmond Kevin Love E Antzizit Beleza? Esse é meu time titular Até o momento Deixa eu ver quem vai ser O nosso sexto homem Vou colocar o Corvo, né? Já tá aqui há algum tempo, né? Dar uma moral pra ele Zeller Cadê? Deixa eu ver Não, vou tirar o Zeller aqui Vou dar uma moral pro Splitter Splittoso Representando o Brasil Então é isso, cara Com três baixas no time, né, cara? Jogadores que provavelmente jogariam Mas estão machucados Então infelizmente Eles não vão poder jogar Deixa eu mostrar pra vocês A situação do Moki Draft Até o momento Temos então A terceira pick do Draft Do Wizard, né? Que eu consegui no último vídeo No primeiro vídeo da série E a nossa pick do Brooklet É a 17ª pick, mano Tá muito longe Não vai dar pra fazer muita graça Com essa pick, não, mano Agora é o seguinte O que eu tenho que resolver, cara? Muita gente me falou Jota, troca o Kevin Love Bom, cara Cara, tô numa situação complicada aqui Porque, tipo O Kevin Love Pro jogador do nível dele Quase 90 de over Ele não é caro, tá ligado? 24 milhões só, mano Tipo, na off-season Você tem Cara, pode ter certeza Que a gente não vai conseguir Assinar o cara Da qualidade do Kevin Love Por 24 milhões A maioria pede 30 ou mais, mano Na off-season Então, por enquanto Eu vou bater o Kevin Love Sei que muita gente pediu pra trocar Pô, a pick do Draft Pega uma pick no alto Eu vou mostrar pra vocês aqui Que tá complicado Até isso que tá complicado Quer ver? Vou pegar aqui as picks Pra vocês verem A minha pick do Draft Que todo mundo comentou Que é a que tá com o Lakers A minha pick Tá aqui, ó De 2018 Eles querem pelo Kevin Love Só que eles querem Impor essa cláusula aí, ó De troca Troca de lugar Pela melhor Tá vendo? O que significa Essa aí? Significa se Se essa pick Terminar comigo Tipo, numa melhor posição O Lakers pode trocar De lugar com a gente E aí eu vou pra pick Do Wizard E isso não é bom Isso não é nada bom Então, por enquanto Eu não vou aceitar essa trade Porque assim Não adianta Eu terminar No top 3 Porque o Lakers Vai trocar de lugar Comigo E aí eu vou Entendeu? Pro lugar Do Wizard E o Lakers Vai vir pro meu lugar No top 3 Deu pra entender? É uma cláusula Que existe na NBA O Celtics usou Inclusive O Celtics Terminou Lá embaixo E o Brooklyn Natch Lá em cima E aí Trocaram de lugar No Draft Enfim Deu pra entender Olha aqui A pick Essa é a nossa pick Do Kings A gente já sabe Que não dá pra trocar Tô vendo aqui Do Kings Mas Eles não podem trocar A do Clips Também não pode trocar Felizmente não pode Vamos ver A do Clips E a do Pelicans Gostar pra vocês Aqui como é que tá A situação aqui A do Clips Tá o seguinte Cadê Não pode trocar O Clips Deixa eu ver A do Bulls O Bulls é a segunda pick Cadê a do Bulls Do Pelicans Que tá com o Bulls Que é a top 5 protegida Que aí não vale a pena Porque se a gente terminar No top 5 Volta pro Bulls Né? Olha aí Top 5 protegida Não vale a pena Tá ligado? Porque eles ficariam Porque eles ficariam com a minha E também com a pick Top 5 protegida E porra Não vale a pena Top 5 protegida É complicado Eu só poderia ficar Com essa pick No caso Se fosse da sexta posição Pra frente Ou pra baixo No caso de uma lista Né? Deixa eu ver a do Bulls Ó Ó O Bulls trocaria Ó O Bulls trocaria Pelo Kevin Love Olha aí A do Bulls Tá lá em cima A pick 2 Do Bulls Né? Por enquanto Olha aí Splitter e talizar Não Splitter não Kevin Love E E E Splitter E eles não pedem Uma pick de primeiro round Ele pedem uma pick De segundo round Eu ficaria com a do Wizards E com a do Bulls Ficaria com duas E aí eu perderia O Kevin Love No caso Né? O que vocês acham Nessa troca? É uma boa Coloca nos comentários Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Que tem um problema Nessa troca Que é o seguinte O Bulls Tá em segundo lugar É uma pick boa É Mas o problema disso É que se eu trocar O Kevin Love Pro Chicago Bulls Pode ser que o Bull melhore Provavelmente o Bulls Vai melhorar E se ele melhorar Obviamente ele vai descer No draft E se isso acontece Mano Não é bom pra gente Então eu vou avançar Um pouco a temporada Porque aí eu vou ter certeza Se o Bulls Vai ficar mesmo na merda Tá ligado? Porque se isso acontecer De repente eu faço essa troca Mas deixa nos comentários Se eu devo ou não Trocar o Kevin Love Pela sua pick do Bulls Beleza? Porque pela minha pick Que tá com o Laker Não vai rolar Não vai rolar Olha aí Harrison Não Vou ficar com o Crawford Eu vou jogar essa partida Com o Sacramento Eu não vou fazer nenhum movimento Nesse vídeo E vou deixar que vocês escolham Se eu devo trocar essa pick do Kevin Love Pela escolha do Bulls Lembrando que sempre tem Aquele problema lá Do Bulls melhorar E aí a pick fica ruim Eu vou deixar uma enquete Na descrição do vídeo Também pra você votar O que eu devo fazer Com o Kevin Love Beleza? Fica ligado na enquete Partiu pro jogo É isso Vamos então pro jogo Cleveland Cavaliers Frentando o Sacramento Kings Estamos na temporada 11 Vitórias e 23 derrotas Estamos aí Tancando Mas obviamente A gente não tá Tancando A gente tá perdendo Porque o nosso time é ruim mesmo Como eu falei Cara Eu não vou conseguir Trocar o Kevin Love Pela minha pick Que tá com o Lakers Que o Lakers Tá querendo impor Aquela cláusula lá E se eu mexer na troca A troca Acaba ficando ruim Ele pede o Osman E aí começa a pedir O jogador Pede o Sexton Aí Enfim Começa a virar Sei lá Bagunça Tá ligado Então assim Eu não vou mexer Na troca E já que eles querem Aquela cláusula Eu não vou fazer Essa troca Tá ligado E ponto final A única opção Pra gente É trocar com o Bulls Que eu acredito Que é uma pick boa Agora Mas É claro Tem sempre o problema Do Bulls melhorar E aí a pick Ficar ruim Vocês entenderam Isso já Certo Então é isso Vamos pro jogo Eu não posso gritar muito Então vamos Vamos lá Eu tô usando esse Esse Placar da ESPN Se vocês gostarem Coloquem nos comentários Que eu continuo mantendo ele Sempre mandando Olha o Sexton Já abrindo os trabalhos Vem Vambora 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 Dentro Olha aí Nossa o moleque Começou bem O moleque Olha aí Ah Errou O moleque Da nossa reconstrução Que eu quero Apostar todas as minhas fichas Uma coisa também Que eu devo falar Parece desculpa Mas é óbvio Eu tenho que voltar Me acostumar a jogar Com o time completo Isso é muito diferente Do Michael Hill Abriu lá Na zona morta Olha o Crawford Já Bola pra 3 Excelente Calma Não 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 Ai Perdi a mão Porra Não vou conseguir Vem com o Crawford Eu não vou conseguir Seguir o cara Na corrida O Crawford Tá belinho Olha o Amir Johnson Olha o Amir Johnson Olha o Amir Johnson Olha o Sexton O Sexton começou bem 24 aqui Estamos perdendo Mas o Sexton começou muito bem Vamos dentro garoto Olha ele Olha aí No estouro Bom vai terminar o primeiro quarto Já é 26 e 17 Passou muito rápido Vamos jogar a bola na mão do Sexton Vê se o moleque Tem sangue frio Vambora Deixa ele no estouro Não era no estouro Rebote Vai ter mais uma chance Não Vai Mas eu acho que já tava Ah já tinha acabado Eu achei mano Ó Vamos transformar o moleque Aí no menino clutch Mano Colin Sexton Vai ser o nosso cara Ah já tava estourado Na mão dele Olha lá Já tinha estourado o tempo Ele tem potencial Pra over 94 Então a gente tem que Explorar aí Essa Esse futuro Futuro desse moleque Nosso armador principal Eu tava falando do placar Eu tô usando esse da ESPN Eu não gostei das palavras Escritas ali Sunday Showcase Né mano Eu não gostei não Tem outros Tá ligado Eu vou ver se eu troco E aí no próximo vídeo Eu vou usar Com outras palavras ali embaixo Vamos ver se fica maneiro Mas esse placar Eu acho que eu vou manter Pra jogo completo Assim eu acho que é maneiro Com o time completo Com essa câmera Eu acho que fica maneiro Com o placar da ESPN Né O que vocês acham Coloquem nos comentários aí Sempre com a ajuda de vocês Certo? Bora iniciar aqui Os trabalhos novamente Agora no segundo quarto Olha o Sexton Ó Eu quero Obviamente Eu vou explorar bastante O Sexton nesse jogo Porque eu quero aprender A jogar com ele Ó Vamos dentro Olha Ele tá com Ó Ele tá Ó Marcação Marcação O Larry Nance tá lá Né No Sacramento Agora que eu lembrei Velho Eu troquei o Larry Nance Pro Sacramento É o Bagley Né É ele mesmo É o Bagley Mano É o Hulk Também né O moleque tá brabo Tá brabo Tá um rebote Boa Kevin Love Né cara Cara Eu realmente Eu não sei o que fazer Com o Kevin Love Velho Boa Olha o Osman aí Gostando do trabalho Não Era o Osman Ou era o Corvo Os caras são bem parecidos De longe Acho que era o Osman Não era o 16 Mas Enfim Vamos Vamos Sexton Boa Bele Infiltração O Osman e o Corvo Ficou bem parecidos De longe Tá ligado Sei lá Olha o Buddy Ele riu Desbolar pra 3 pontos É meio Boa Olha o Hallford Vamos embora o Sexton Eu tenho que explorar o Sexton Mano Porque eu tenho que aprender A jogar com ele Né velho Não tem jeito Eu tenho que aprender A jogar com ele Então é óbvio Que eu vou jogar mais Com ele nesse jogo E nos próximos também O Crawford tá dando um caldo Mano Jamal O Crawford tá dando um caldo Aqui Vamos embora Vamos embora Vai Olha o Osman aí Eu tô gostando também do Osman Eu vou dando um feedback Pra vocês aí Dos jogadores Final aqui do segundo quarto já 55 a 46 Esse jogo aqui é mais pra conhecer o time Né Vamos ver se o Sexton tem sangue frio Se o moleque é clutch Vambora Vamos ver se ele é clutch 5, 4 Vamos ver se ele é clutch Vamos ver Vambora Vambora Jump in Oh 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 Colin Sexton O futuro é brilhante O moleque acertou duas As bolas no estouro Olha aí Moleque é brabo Essa valeu Eu acho Deixa eu ver Essa valeu Essa valeu Vai contar os dois pontos aí O moleque é brabo Vai ser clutch Olha o que eu tô falando pra vocês Será que eu estourei o microfone gritando? Acho que não né Enfim galera Esse primeiro jogo tá sendo um pouco menos sem empolgação Porque eu tô conhecendo os caras Tá ligado? Eu não sei o que cada um pode fazer Então assim Eu vou conhecendo É claro que eu já dei uma olhada É Em cada força e fraqueza dos jogadores Tipo sei Se o Sexton pode arremessar de longe Mais de pé Se ele é bombardejando Enfim O Osmond também O que que ele é bom Eu não vou ficar Claro No escuro né mano Mas Jogar é diferente né Então eu tenho que aprender mais a jogar com eles Principalmente com esses caras que eu quero contar Com o Osmond Principalmente com o Sexton Então vamos no halftime aí Melhor jogada desde o primeiro quarto O Bagley jogou bem hein cara O Bagley jogou bem O Sexton então mano Tá dando aula né mano É claro que eu tô forçando um pouco com ele Mas ele tá jogando muito bem Essa base do Sacramento Se o Sacramento não fizer besteira mano Tem tudo pra ser uma base bonita de ver Bagley Giles né Buddy Hilde The Aaron Fox É uma base interessante Olha aí o Bagley Jogando bem ele Mas é aquilo Acho que é Bagley né Ou Bagley Acho que é Bagley né mano Não seria Bagley Acho que é Bagley Olha aí o Colin Sexton Tá com 20 pontos Já 3 rebotes 3 assistências Enquanto o Buddy Hilde do outro lado Tá com 12 pontos Claro que eu tô forçando com o Sexton Mas enfim Moleque tá jogando muito bem né mano É bom pra gente É bom pra gente Pra ajudar a nossa reconstrução Então vambora Voltar pro terceiro e quarto então Vambora É isso Imagens então Da cidade de Sacramento 55 a 48 Placato até que tá Dá pra chegar ainda né cara Mas perder pro Sacramento Não seria uma boa zona mano Ainda mais pra gente Que não estamos toncando Olha aí ó Sexto conversando com o Kevin Love Com os visits do lado Tá aí o Sexton com 20 pontos já 57 a 48 Então o Sexton Vai Hum Tem uma coisa que parece Que ele não sabe fazer mano Quer passar pra 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 AliYup Isso é um problema Porque eu gosto de fazer AliYup né mano Eu gosto de fazer ponte aérea Vou ter que treinar esse lado dele aí Olha o rebote Olha o rebote ofensil do Giles mano 61 a 48 Não tô conseguindo chegar no placar mano Sede Ousman De titular aqui por enquanto Tá jogando Tô confundindo muito ele com o Corver velho Isso é um problema Olha o Ousman Enfrentando a marcação Edwin Eu tô Como eu disse Olha o Corver aí ó Corver improvisado de PG Porque eu não tô com PG nem SG reserva velho Tá um problema SG reserva eu tenho Que é o Corver no caso né Mas ele e o Crawford tá Quando o Sexton for descansar Enquanto o Temple E o Shabazz Napier tá machucado Eu vou ter que improvisar isso aqui Felizmente Olha o Ousman De longe Eu tô Resfriadaço cara Não se espantem se eu ficar fungando Tá ligado Vambora Amir Johnson Refugou Olha o Crawford mano Release perfeito Ele tá com leia pra queimar ainda hein Eu tava pensando aqui Que se o Crawford não se Se aposentar Ele vai ficar com a gente mano No final da temporada Vou tentar assinar com ele de novo Acho que ele tem um ano de contrato né Ele tá jogando bem velho Ele tá com leia pra queimar o Crawford hein Marcação Nossa Buddy Hields De longe mano Agora aqui é o Bogdanovich A defesa de ele Ah Zach Randolph Você não né Para de graça Vambora 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 Teletovic Cravando Que isso Vem pra ver isso Vamos Alex Esqueci do Labisier né mano Tá aí também no Sacramento Sexton Segura O Corvo era o 26 E hoje meu é o 16 né Até isso ajuda pra confundir Bobo Sexton Isso garoto Eu esqueci de comentar Mas o Sexton Ele tá Com as animações de bandeja Do Stephen Curry Pelo visto Final do terceiro quarto E eu não sei se eu gostei mano Porque é uma animação Que demora muito Acho que eu vou mexer nisso aí depois É uma animação que demora demais velho E ele já tomou dois blocos no jogo Tá ligado Só porque demora A fazer a bandeja mano Porque ele não é rápido né Ele não tem atributos rápidos Então Ah que por enquanto né Que ele ainda não evoluiu Então assim Tá complicado utilizar essa bandeja aí Enfim Vamos ver o que que eu faço Vambora Início do último quarto Viramos o placar 75 a 74 Olha isso aí Vou passar pra lá direita aqui Já fui Já fui Olha como ele tá lento Olha isso Olha Tá vendo É que eu acabei de falar velho Tá muito lenta a animação de bandeja dele Embora ele esteja muito bom né mano Olha aí Já tá com 26 pontos 27 pontos pra ele agora 11 de 22 no fim do gol Não tá ruim não E se a gente ganha esse jogo Pra dar uma moral né Se bem que vitória contra o Sacramento Pra dar uma moral Os dados do Sacramento Tá até vazio mano Vamos ver Não Consegui marcar Não Não Volta 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 Pô Dou um pouquinho aqui mano Osman Já fui Já fui Vai Kevin Love É Eu tenho que pontar mais Com o Kevin Love Ele vai dar mais Mais a bola na mão dele Marcação Marcação Na defesa ele tá bom Cara Osman tá bom na defesa Isso aí eu não posso negar não Boa Kevin Love Não era o Love Era o Love mesmo Vambora 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 Nossa senhora Que jogada Cara Boa garota 85 82 O jogo vai ficando bom aqui Duas bases que tentam se reconstruir Já fui Já fui Já fui Vai Zizit na enterrada É outro que provavelmente Vai ficar com a gente também Pra essa reconstrução Calma Bogdanovich Abriu Marcação Ah não Kevin Love marcando Ele não vai conseguir Ele não vai Kevin Love marcando Gente Boa Boa Pega o rebote Isso Vambora 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 Crawford Segura Vem Vem Sexton Já fui Já fui Já fui Fiz a infiltração aí Tá vendo O movimento é lento Mas é bom Os sete estão certinho Da partida Por enquanto Tá show Não Porra Só foi elogiar Só foi elogiar Mano Body Hield Segurou Bogdanovich Marcação Marcação Deixa passar Não Fui Fui dar uma ajuda Ali Fui dar uma ajuda Ali Vem na parede Kevin Love Boa Passei com o Osman Segura Vai Zizic não Zizic arremessando Não vai dar certo não Vamos trabalhar essa bola Já fui Segura Um giro Soltou Crawford Pra três Boa garoto Boa garoto Bola pra três pontos Vambora Trinta e dois pontos Quatro rebotes Quatro assistências Pro Colin Sexton Não é a estreia dele na temporada Mas é a estreia dele com a gente aqui Na estreia no canal Ele tá muito bem na temporada Tá com um pouco mais de vinte pontos por jogo Ele tá na terceira colocação da corrida Pra novato do ano Vou mostrar pra vocês depois Também no final do vídeo Ou no próximo No início do próximo vídeo Eu mostro pra vocês a corrida Do novato Beleza? Pera aí de ver Já fui Já fui Ó Moleque desfilou Desfilou 98 e 96 Ah no rebote Boa Zizit Rebote ofensivo Trabalha Sextum Bola nele Vem Faz a parede Faz a parede animal Volta pra onde Zizit? Caraca velho Boa Ajuda e facilita Vai Agora crava aí Esse é o trabalho Vem Isso Crawford Trabalhou Vou tentar seguir um pouco mais Dessas jogadas na linha no chão No próximo vídeo Que vai ser mais um jogo Beleza? Aproveito pra vocês que eu vou tentar Aro Rebote Boa Vambora Sextum no contra-ataque Olha o Crawford Era no Crawford Boa Zizit Essa bola era no Crawford Mas Zizit foi dentro Boa garoto 104 a 96 Material bola Se não for uma bola de treta A gente pode começar a sonhar aqui com a vitória Marcação Marcação Deixei filtrar não Marcação Nó Devolveu bem pra caramba Nossa O cara tava sozinho 27 segundos Kevin Love Chorou e caiu Vitória parcial aqui Do Cleveland 105 a 98 Porra Kevin Love Errou o segundo Buddy Hilt Errou No tapinha Lá em cima Acabou né Vai fazer falta? Vai Bom 105 a 100 Faltando 17 segundos Sextum ali no lance livre O dono do time Caiu o primeiro Caiu também o segundo É assim que faz Kevin Love Então o moleque mostrando aí como é que faz Boa garoto Vai acabar Rebote Boa No tapinha rebote Não fazer falta não? Não Então acabou Fim de papo Vitória do Cleveland Vou tentar um remanço Ferre Ferreio o futebol do moleque Vitória de Cleveland Vitória de Cleveland no final do jogo aqui 107 a 100 Sobre o Sacramento Kings É claro que eu escolhi um jogo mais fácil pra gente Dar uma treinada né Pra conhecer os jogadores Foi até um pouco complicado Mais complicado do que eu achei que seria inclusive Mas eu tô desfalcado Tem 3 lesões Eu tô tendo que jogar com o Crawford titular Tô tendo que jogar com o Cove de armador Então assim O time tá remendado O time tá se reconstruindo E tô tentando provar se há vida ou não Sem Lebron James A gente tá Tô criando aqui Como é que eu posso dizer? O caminho né Tô abrindo espaço Pra gente montar um time em volta do Collin Sexton Certo? Não esqueçam sempre de deixar Nos comentários o que vocês acharam Dos meus movimentos Se eu ficar com o Kevin Love Se for uma boa ideia Inclusive né Vou lembrar vocês Que temos aí A opção de trocar com a pick do Chicago Bulls Que é a top 3 atualmente Certo? O que eu tava falando? Ah sobre o Kevin Love Olha aí 21 pontos 21 pontos Bom ano de 18 Olha o Collin Sexton Fez 36 pontos Mano 4 rebotes 6 assistências Mas eu fiz 10 turnovers com ele Mano 10 turnovers com o Collin Sexton Mano O que que foi isso? Pelo menos uns 4 foi de a layup Que eu errei Quer dizer Moleque não é bom passando pro a layup Né E foi fora de infiltração Que eu tentei fazer com ele E aí roubaram bola Enfim Cometi 10 turnovers com ele Mas é normal mano Tô começando agora Tô conhecendo o moleque Então É claro que eu vou Falhar bastante Olha o Osmo Fez 18 pontos Mano O Crawford fez 16 Visit 12 Kevin Love 11 Com 11 rebotes do Boldoba Né Bom é isso Não esqueçam de votar então Na enquete do Kevin Love Se eu devo Manter ele no time Se eu devo trocar ele Pra uma pequena draft O que que eu devo fazer Com o Kevin Love Deixe nos comentários Também vote na enquete Que vai ser muito importante Aí a participação De vocês Certo? Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Então de reconstrução Do menino Cleveland Cavaliers Valeu E fui!